Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Apocalipse Games BR. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com Mortal Kombat X, que é um jogo bem legal e não sei o que está acontecendo, já é a terceira vez que estou tentando gravar, mas o meu gravador está pausando, parando de gravar, então vamos lá o que interessa. Estamos com Mortal Kombat X, o jogo já lançou, já tem uns 8 ou 9 dias na Google Play, porém ela disse que não é disponível no meu país, então eu tive que baixar na internet mesmo e conectar pela Google Play Games, que a Google Play Games reconhece que o jogo está instalado. Então, vamos jogar. O vídeo de hoje vai ser comprando alguns cartões de ouro e fazendo uma luta. Então, bora lá para o vídeo. E caso eu haja alguma mensagem, alguma coisa que eu vá falar, eu vou falar. Bora lá. Bora para a loja. Como vocês estão podendo ver, eu vou baixar aqui sem querer, essa aqui é a versão original do jogo, não é a versão ranqueada. Então, eu posso jogar online, tem amigos, tem isso e tudo. Então, bora comprar as cartas. 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 Mais um personagem que eu ganhei Com o Jin Mas é que eu posso comprar ele Detalhe pessoal Vou comprar 5 cartões e vou fazer uma luta Neste vídeo Vou comprar 5 cartões Queria ganhar o Quanti de novo Ganhei o Quanti Na segunda vez que eu estava tentando gravar o vídeo Eu ganhei o Quanti Eu estou comprando esses cartões Aqui porque eu quero Os últimos 3 personagens Que não são compráveis Somente no No cartão que você ganha No caso Aqui está na assassina Que é esse que a gente secreta Quanti bruxo No caso eu tenho um Quanti bruxo Agora vamos à luta Agora vamos ao passo a passo Detalhe que eu irei fazer raio-x Então a luta vai ser bem da hora Então a luta vai ser bem da hora Então a luta vai ser bem da hora Você vai obedecer Você vai ser bem da hora Você vai ser bem da hora Você vai ser bem da hora Você vai ser bem da hora